Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Lula que meio que declarou guerra contra os militares, né? Falou que não vai ter golpe e que vai reformular as forças armadas. Olha, eu não gosto muito disso aqui não, hein? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Lula proctologista, perdeu o dedo, você sabe como, Nia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula esteve hoje numa... hoje não, desculpa, dia 19, numa cerimônia militar em que ele... É o dia do soldado, não é isso? Dia das forças armadas. Dia do exército. Eu sabia que é isso daí. Então, ele esteve nessa cerimônia militar, falou que não guarda rancor, que o exército não é mais de Bolsonaro e coisa e tal. Mas, numa entrevista pro pessoal aqui da IG, ele declarou meio que guerra aos militares. Olha só, o presidente Lula avisou aliados que vai fazer uma profunda reformulação nas forças armadas e declarou guerra a militares chamados de golpistas. O petista se sentiu traído com o episódio do vazamento do vídeo com a presença do seu ex-ministro Gonçalves Dias e a culpa caiu nos militares, né? É aquela história que a gente já falou no outro vídeo, já tá tudo sendo construído pra botar essa culpa dessa forma, que eram os militares que estavam no governo, que estavam agindo contra o tadinho do Gonçalves Dias, que estavam com a melhor das intenções e coisa e tal. Mas a história tá estranha. Eu falei no meu outro vídeo que um lado tá falando que o Gonçalves Dias traiu o Lula, o outro tá falando que não, que o Gonçalves Dias foi vítima e não sei o que lá. Eles estão ali cozinhando a coisa, por quê? Eles estão cozinhando a coisa, óbvio, porque eles não querem deixar o Gonçalves Dias numa situação muito ruim, senão o Gonçalves Dias fala, meu amigo. E se o Gonçalves Dias falar, a coisa fica feia pro Dilmo, né? Ou seja, ele provavelmente vai apontar que não, que o pessoal tava todo mundo sabendo que ia ter manifestação e deixar acontecer no final das contas, enfim. Agora, então, a decisão tá clara, né? O Lula viu o problema e já decidiu qual é o caminho de ação. Ele vai culpar os militares por isso, vai bater nos militares. Vai aproveitar pra tentar passar aquela reforma que a gente sabe que eles querem fazer, que essa é algo que é realmente preocupante. Como eu falei pra vocês, que o Lula vai destruir a economia durante o governo dele, a gente já sabe disso, a gente já sabia disso antes da eleição, né? Infelizmente, o povo brasileiro decidiu pular nesse penhasco, a gente não pode fazer nada. Mas o grande risco que a gente tem agora é o Lula se encastelar no governo, fazer igual o Hugo Chávez lá na Venezuela e outros tantos ditadores latino-americanos. E uma peça fundamental pro Lula se encastelar no governo é justamente comandar as Forças Armadas. Não porque as Forças Armadas poderiam tirar Lula caso ele fique radical e coisa e tal, não por isso. Mas simplesmente pelo fato de que se o Lula realmente controlar 100%, se ele tiver Forças Armadas leais a ele e não ao Estado brasileiro, aí, meu amigo, o Estado brasileiro vai pro saco. Aí o Brasil virou a Lululândia, né? Enfim, a culpa, o Lula botou nos militares. Ninguém tem dúvida que foi um militar que vazou. Como ele sabe disso? As imagens faziam parte do inquérito. Tava na mão de delegado, tava na mão de juiz, tava na mão do STF, tava na mão do próprio Palácio do Planalto. O Flávio Dino certamente tinha acesso também. Como é que ele sabe que foi um militar que vazou, né? A intenção de parte das Forças Armadas é desestabilizar o país e coisa e tal. Ué, não vejo isso. Se fosse esse o interesse das Forças Armadas, meu amigo, o Lula nem tava lá, né? Se realmente as Forças Armadas quisessem dar um golpe, a gente conhece a história do Brasil. Se eles quisessem dar um golpe, eles teriam dado. A questão é que, felizmente, muito de maneira muito centrada, tanto o Bolsonaro quanto as Forças Armadas não quiseram dar golpe nenhum. Se quisessem, teriam feito. Seria uma merda. Não seria uma coisa legal. Felizmente, não quiseram. Então, o Lula tá querendo aqui. O Lula perdeu a paciência e já avisou ao Múcio que a reformulação será grande. Felizmente, para todos os brasileiros, essa reformulação grande que ele tá falando aqui terá que passar pelo Congresso. Porque a verdade é que o Lula não tem o poder de, sei lá, instituir a Guarda Nacional. Ou melhor, ele até pode instituir por medida provisória. Mas essa medida provisória vai ter validade, vai ter que passar no Congresso. Se não passar, a Guarda Nacional vai ser extinta, né? E o que eles estão dizendo é que, na verdade, ele não sabe ainda aqui. O Lula avisou que não será complacente com quem for golpista. Por quê? Estava sendo complacente antes? Ele já estava acusando todo mundo de golpista antes da coisa? Como é que vai? Que complacência é essa, né? Se eles querem guerra, vão ter guerra e vão perder. Não vai ter golpe, o presidente... Ih, cara, isso aqui é uma coisa que me preocupa. Não sei se vocês lembram no Game of Thrones, né? Tinha até uma cena famosa lá em que o rei falava... Eu que sou o rei! Eu que sou o rei! E aí o pai do rei, que era bem mais inteligente, falava... Meu amigo, se você precisa dizer que você é o rei, é porque você não é tão rei assim mesmo, né? E se ele precisa reforçar a tese que ele é o presidente... Então será que ele é mesmo o presidente? Será que ele tá com esse poder todo mesmo? Lula ainda não sabe o que falar exatamente. Exatamente porque não tem o que fazer. Ele tá putinho da vida... Na verdade, não é isso. Deixa eu falar correto. Ele sabe que não tem nada a ser feito. Que não foi culpa dos militares. Que não foi culpa das forças armadas. Ele está jogando a culpa pras forças armadas porque ele espera, assim, tentar avançar com a agenda dele de criar a Guarda Nacional. É isso que ele quer. Então, o que ele vai perseguir, vai tentar achar membros militares bolsonaristas e coisa e tal, ele pode tentar fazer isso, mas isso vai ser um problema pra ele, tá? Porque é aquele negócio. Não é ilegal a pessoa ter um candidato na eleição. Um militar, ele tem todo o direito de querer o candidato A ou o candidato B. Você não pode culpar ele por isso. Ah, mas vai exonerar do mesmo jeito. Como é que vai exonerar do mesmo jeito? Tem todo o estatuto do exército, não tem esse negócio. Se o cara, se for comprovado que esse cara bolsonarista, de fato, conspirou com alguma coisa ou tentou alguma coisa, beleza, é outra história. Mas o cara votou no Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, mas não fez nada. Ué, você não pode tirar ele do exército. É direito dele ter o candidato dele, né? Essa ideia de que todo bolsonarista é golpista é o que está tentando vender justamente o pessoal da oposição porque não está conseguindo poder, tá? O Lula está se vendo justamente sem conseguir ganhar nada, né? Só perdendo, perdendo, perdendo. Então, o que eu acho que ele vai tentar fazer aqui é justamente emplacar esse projeto da Guarda Nacional dele. Não acho que isso vai passar no Congresso. O Congresso está atento a isso, sabe o que foi aqui. Não ficou claro o que foi vazamento do exército. Pode ter sido um monte de gente que pode ter vazado esse vídeo, né? O Lula está querendo comprar, está querendo jogar isso para as Forças Armadas justamente porque sabe que as Forças Armadas não vão fazer nada, né? O papel delas vai ficar quietinha lá. E está correto em fazer isso, ninguém espera outra coisa das Forças Armadas, mas o ponto é esse. Ele quer jogar a culpa nas Forças Armadas, é o que restou para ele, né? Isso quer dizer que vai ser bom para as Forças Armadas? Não, não vai. Que ele vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar. Que ele pode ter dificuldade de conseguir, por exemplo, melhoria de orçamento, conseguir mais verbas. Mas certamente os militares terão dificuldade com verbas no governo Lula, né? Enfim, é aquele negócio. O Lula diz que ele cogitou nem ir na cerimônia militar que... Não, que esse exército não é mais de Bolsonaro. Ô Lula, nunca foi exército de Bolsonaro. O fato de haverem algumas pessoas no exército que votaram e que apoiaram o Bolsonaro não torna o exército do Bolsonaro. Isso nunca existiu. E também não é o exército do Lula, tá? Só para você ficar sabendo. Embora tenha algumas pessoas no exército que votaram no Lula e que gostam do Lula. É direito delas ter isso. Ninguém está proibindo ninguém de nada. O que eu estou criticando aqui é a retórica de tentar colocar a culpa no Bolsonaro. Lula, quem estava lá com os golpistas no dia 8 é o seu ministro. O militar que era seu militar, que era o seu cara de confiança. E o Lula está de toda forma tentando jogar a culpa para outras pessoas. Por quê? Porque ele ficou numa posição indefensável. Se ele execrar o Gonçalves Dias, que é o general dele, arrisca o general falar. Se o general falar, a casa cai para o Lula. Então, ou seja, ele está nessa situação aí jogando a culpa para onde pode. Tentando ver se cola essa coisa de que foram os militares que fizeram a coisa. Não, não foram. Foi o seu homem de confiança, Lula, o Gonçalves Dias, seu homem, o general do Lula, é o nome dele, que estava fazendo as coisas lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.